Olha que é uma meia no chão, olha. Meu Deus do céu. A sacola voa assim por cima. Meu Deus, que lixo de animação. Vou correr com o Google Tradutor hoje. Vamos, Google. O que é isso? É apenas um papel. Este papel diz. Por que você está fazendo esse tipo de animação? Que não há sentido algum. E eu lhe respondo. As pessoas não têm mais norte ou sabedoria. Para saber onde estou. Corre, 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 corre. É uma árvore. Corte. O que tem a ver isso aí? Sei lá, vamos embora. Sobe. É um gato. Não, não. Sobe o golfinho. O golfinho correndo. Vai dar calça no chão. Ajuda. Vamos embora. Harry Potter. Amigo, eu sou o gato. Você pode fazer um favor para mim? Sim, viu? Coça o seu pé. O golfinho. Salve. O golfinho.